SAMU-OF, aguarde que já iremos atendê-lo. De que cidade você fala? Cacavel. Cacavel, qual bairro? Pacaembu. Pacaembu, qual o nome da rua? Terra Roxa. Terra Roxa? Terra Roxa, senhora, eu preciso das informações. Terra Roxa? Terra Roxa, número da casa? 640, apartamento 231. 640, apartamento? 231. Apartamento 231? Isso. Tem bloco ou não? Dois. Bloco dois? Bloco dois? Isso. Me passa um ponto de referência, próximo do quê? Lago. Próximo do lago? Isso. Fica na linha que você vai conversar com o médico. Manda-lhe que o telefone, segundo. Meu filho. Filho. Falei. 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 É o seguinte, me escuta para eu poder orientar a senhora, tá bom? Já acendei aqui do samuto local. É o seguinte, coloca ele de barriguinha para baixo na sua perna. Está fazendo? Barriga para baixo na sua perna. A cabecinha dele levemente inclinada para o chão. Através das cinco pancadinhas nas coxas dele. Isso mesmo, pancadinha nas coxas. Deu cinco pancadinhas. Está saindo. Isso, vai sair um líquido. Vira ele para a senhora. Ele está respirando. Vira de barriguinha para baixo e repete o procedimento. Eu sei que está difícil, me escute para a gente poder ajudar o bebê, tá bom? A senhora vai virar de barriguinha para baixo, cinco pancadinhas nas coxas, bem no meio das coxas dele. Ele torciu? Não, eu não pareci de nada, estou mexendo as pernas. Mexeu a perninha? Ok, a senhora vai repetir o procedimento. Vira de barriguinha para baixo, apoiar a sua perna, a cabecinha apontada para o chão e o pancadinha nas coxas. Pede ajuda do médico psiquiátrico para mim. Eu acho que ele voltou. Ele vai voltar devagarzinho, senhora. Vai fazendo isso várias vezes. Ele está grifado, tem muito raio. Ok, ok. Eu não posso descansar. Mas vai fazendo isso. Olha para ele. Ele está respirando, chorando, se movimentando. Ele está se mexendo. Eu acho que agora ele está voltando. Ok, ele vai voltar, senhora. Vai dar certo. Fica tranquilo, tá bom? Está saindo alguma coisa da boca? Eu sei. Oi? Mas ele está parado. Ok, mas ele vai reagir. Vira de barriguinha para baixo de novo. Já acionei o médico do bombeiro também, que vai ajudar a senhora e as motos do SAMU, tá bom? Mantenha a mão doida, senhora. Fica comigo na linha. Ok, a senhora está me ouvindo. Ele está se mexendo, respirando. Vira de barriguinha para baixo. Vamos repetir o procedimento. Ok, senhora. Fica comigo. Eu preciso que a senhora me escute para poder ajudar o bebê, tá bom? Vira. Isso. Vira de barriguinha para baixo. Cinco pancadinhas nas coxas. Ele vomitou. Vomitou. Excelente. Ótimo. Vira para baixo de novo. Cinco pancadinhas nas coxas. Fez as cinco pancadinhas nas coxas. Eu acho que ele voltou. Ok. Ok. Limpa o vômito. Vira o vômito do cantinho da boca dele. Qual a cor dele? Ele está rosado ou está roxo agora? Ele está vermelho. Está vermelho, né? Ok. Ele está se movimentando ou respirando? Agora ele está. Eu vou dar um... Eu não sei o que eu faço para ele jogar. Fica comigo. Fica comigo e siga minhas instruções, tá bom? Tá. Ele está se mexendo ou está respirando? Agora está. Tá. Ok. Chama ele. Deixa ele de ladinho. Deixa ele virar de lado. Bate nas coxinhas dele. Ele está respirando, Tiana? Agora está, moço. Mas ainda está saindo coisinha na boca. Ok. Vai tirando. Deixa ele de ladinho. Tá. Deixa ele deitado de ladinho. E vai tirando com o paninho que estiver na boca. Com cuidado para não encurrar para dentro, tá? Tá. Ok. Vamos lá. Vai dar certo, tá? Filho. Fica tranquilo. Vai incluir ajudar a senhora e o bebê. Ele respira. Aham. Agora eu acho que ele voltou. Ele está se movimentando. Ele está se movimentando. Ele está se movimentando. Então ele voltou. Ah, então ele voltou. Continua deitado de lado. Tá. Tá. Se ele vomitar ou sair algum líquido pelo cantinho da boca, a senhora só tira com um paninho líquido, sem colocar nada dentro da boca do bebê. É. Compreendeu? Entendi. Ok. Ele se movimenta ou respira, Tiana? Aham. Ele voltou, eu acho. Eu também acho que ele voltou. Só estimula ele um pouquinho para ver se ele chora ou se ele tosse. Se ele suspir, vai ser muito bom. Filho. Oi, amor. Olha a mamãe aqui. Isso. Calma ele, tá bom? Olha aqui pra mamãe. Abre os olhos. Ele tá. Tá com os olhos abertos. Tá. Ele tá. Eu acho que agora ele voltou. Eu também acho que ele voltou, Tiana. Falei para que ia dar certo, tá bom? Ai, meu Deus. Nossa, não é perigoso ter nariz ou alguma coisa pro pulmão dele? Isso. Os médicos estão indo aí. Vão avaliar. Existe esse risco, mas a gente avalia no local, tá bom? Tá bom então, nossa. Só um pouquinho. Fica na linha, Tiana. Fica na linha. Fica na linha. É bom. Fica na linha. Fica na linha comigo, Tiana. Fica na linha. Fica na linha. agora, tá? O tempo foi bem prolongado, a manobra prolongada, vai estar de médico no local pra avaliar o bebê, mas ele já voltou a respirar. Com dificuldade, mas voltou a respirar. Nós temos viatura de esporte básica e mostra o lance do Samoa Caminha. Filho, chora, meu amor. Positivo, muito obrigado. Eu vou seguir com a mãe até a chegada de uma viatura, tá? Oi, senhora, doutor Rodrigo, novamente. Como é que tá o bebê agora? Ele ainda não chora, mas ele tá se mexendo. Eu acho que ele tá melhor. Eu também acho que ele tá melhor, tá bom? Vai chegar aí duas ambulâncias, duas motos e um médico do SEAT, tá bom? Tá bom, mas eu não consigo descer e abrir, irmão. Oi? Eu não consigo descer e abrir, ele tem que ligar aqui em cima. A senhora não consegue descer com o bebê pra rua, não? A senhora tá sozinha em casa? Estou. É de ajuda de uma casa ou é um condomínio aí? O que que é? É um condomínio. É um condomínio fechado? Como é o nome do condomínio? Alto do Lago. Um condomínio Alto do Lago, né? É de condomínio de casas? É de apartamento. Lá, de apartamento, né? Eu moro no último lugar. Só um pouquinho. Fica na linha, senhora. Fica na linha. Fica na linha. Fica na linha. Só um pouco. Foi algum USB pra 69? Mantenha apenas o médico pro local. Já existe o suporte básico do SAMU acionado há alguns minutos já, Kesteli. Acionamos motolância e USB. Peço manter somente o médico. Dona Biele? Oi. Peço ajuda de algum vizinho. Peço ajuda de alguém pra abrir as portas, ir pro portão do condomínio e ajudar as equipes a entrar aí. Tá bom. Compreendeu? Aham. Tá bom. Como é que tá o vizinho agora? Fala pra mim. Ele não chora. Eu tenho que ficar... Ele está respirando e se movimentando? Ele tá. Ele tá mexendo os perninhos, os bracinhos. Ele fez algum ruidinho, algum barulhinho aí? Eu não sei. Ele tá muito trancado, mas ele tá se mexendo. Ok. Deixa ele de ladinho. Dá umas pancadinhas de leve nas costas dele, tá? Ele já desobstruiu, ele já desengasgou. A senhora fez certinho o procedimento. Tá bom. Tá bom? As viaturas vão chegar aí. E a senhora reacrede. Agora pede pro vizinho ajudar a senhora. Tá bom. Eu vou ligar as portinhas embaixo. Tá bom. Ok. Tá bom? A equipe já tá chegando aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau.